É devagar Devagarinho é que a gente chega lá Se você não acredita, você pode tropeçar E tropeçando, o seu dedo se arrebenta Com certeza não se aguenta e vai xingar É devagar, é devagar É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho Eu conheci um cara que queria o mundo avagar Mas de repente deu uma cara no asfalto Se virou o olho no alto com vontade de chorar É devagar, é devagar, é devagar, é devagar, devagarinho É devagar, é devagar, é devagar, devagar, devagarinho Sempre me deram a fama de ser muito devagar Mas desse jeito vou dribrando os espinhos Vou seguindo meu caminho, sei aonde vou chegar É devagar, é devagar, é devagar, é devagarinho